Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje trazendo para vocês mais novidades sobre o jogo Coisas que possivelmente vão estar presentes na próxima atualização, na Season 8 E também coisas na Season 9 Sim, já tem coisas da Season 9 e eu vou mostrar para vocês Primeiro vou falar sobre a nova arma que vai chegar no jogo São duas novas armas que já estão presentes no servidor de testes Mas não tem como utilizar Uma é a RM13 da franquia Modern Warfare Modern Warfare 2019, que é o mais preciso E também a R9-0, a Shotgun A M13 ela vai estar disponível em evento sazonal, acredito eu, dessa maneira E também como arma mítica E a Shotgun R-09 no passo de batalha gratuito E também no passo de batalha premium no escalão 50 Vou mostrar para vocês aqui, já conseguiram, meus caras são muito zica Já conseguiram aí achar a arma mítica da M13 E eu vou mostrar para vocês, ela está sensacional E ela tem o efeito de inspeção especial Ontem eu fiz um vídeo mostrando a inspeção que vai chegar dentro do game Para quem não sabe o que é inspeção, você tem uma opção, a mecânica Que você consegue analisar a arma dentro do game Olhar a arma com mais detalhes Isso já existe na franquia COD, console PC E agora está chegando para o COD Mobile E a M13 vai ser a arma mítica Essa Season 8, tá pessoal, é a Season de arma mítica E a Season 9 vai ser a Season de personagem lendário Então é sempre assim no COD A Season par, a Temporada par são armas míticas E as Temporadas ímpares são personagens lendários Nessa 7 vamos ter aí o Reaper lendário E na 8 a M13 mítica E na 9 eu vou mostrar para vocês Já conseguiram encontrar o personagem da 9 Por isso que eu falei que tem conteúdo de 9 Deixa eu parar de falar aqui, vou mostrar para vocês A arma que eu estou falando muito E não estou mostrando realmente o que interessa Bora lá, a M13 mítica Está aí, bonita demais Bem diferente Vocês vão ver a inspeção desse negócio Isso é coisa de louco Viu o reload da arma, galera, como é que é? Pega a visão O carregador, ele se desfaz Ele desmonta ali Caramba, um bagulho alienígena, tá ligado? Olha que da hora Vem com a mirinha aí, P2W, né galera? Como vocês costumam dizer Olha lá, viu o cartucho dela? Como é que faz o carregador? Agora olha a inspeção desse troço Ele vai inspecionar Se liga Ó, inspecionou Mano, a arma desmonta A arma ela se desfaz toda E depois ela volta para o lugar Isso é uma inspeção especial De armas especiais Isso já tem, por exemplo, no Cold War agora Aquelas armas que eles lançam Aqueles efeitos Incríveis Também vão colocar no Code Mobile É, é isso Então as armas Acredito eu que as armas Míticas E as armas lendárias Elas vão ter inspeções especiais Cara, que da hora, mano Parece a arma do Halo, mano Olha isso, velho Cara, o jogo é só Mano, o jogo é loucura, né cara? Agora eu vou mostrar para vocês O personagem lendário da Season 9 Já encontraram E esse, galera É o personagem lendário da Season 9 O Gunzo Sim, vamos ter um Gunzo O Palhação do Mal Lendário Agora vocês Não tem como ver ele ainda, tá bom? Só dá para saber que Vai ter um personagem lendário dele Não tem como ver o personagem Porque não tem ainda o modelo O 3D e tal Do personagem Tá tudo bugado Mas já pensou Olha só, hein Já pensou Eles colocam o It O Palhaço do Mal Lá, o It Ali no Gunzo Askin Do Gunzo It Mano, cê é louco Aí o jogo vai Stonks demais Tá bugado, tá? Ai, meu Deus Que troço feio é esse? É, tá bugado Não tem como ainda Colocar o personagem ali Olha lá, é Todo tortão Caraca Já pensou Colocar o Itzão do Mal aí? Vai ser maneiro Então já tem conteúdo Da Season 9 Os caras são ricas, né? Já conseguiram encontrar Aí vai estar presente Na próxima Na outra temporada Na 9 O Gunzo Lendário E mais uma coisa Que conseguiram achar Dentro dos arquivos do game E isso no Beta Test Uma skin De uma Lamborghini Eu já tinha comentado No vídeo do Beta Test Eu mostrei o novo carro Para vocês O carro de Rally Que chegou no jogo Eu comentei que Possivelmente Já tem uma parceria Da Lamborghini e tal E aquele carro E virar Lamborghini Todo mundo Ai, M2 Mas você está maluco Esse carro não é Lamborghini? Esse carro é uma Mitsubishi? É um Honda? Falei, galera No comentário Pessoal, eu conheço o carro Pessoal Eu sei que isso aqui Parece com uma Lancer Com um Mitsubishi Parece com um Honda Eu sei Mas só que A Lamborghini Vai fazer uma parceria Uma collab Com o Cod Mobile E vai ter uma skin Da Lamborghini Para esse carro Dá para transformar O Cod Mobile Não transformou Um helicóptero comum Em uma nave espacial Do Avatar? Tem, tem como fazer Então Vamos ter possivelmente Ou a skin épica Ou a skin lendária De veículos Eu estou chutando Que Vamos ter Épica E também lendária Vai ter a Lamborghini Mesmo Aquela Lamborghini Boladona mesmo O modelo esportivo E vamos ter Outros modelos De Lamborghini Também dentro do jogo Através de Parcerias Collab Já teve Na collab Lá na Duas collabs De Veículos Teve uma De moto Que foi da Harley Davidson Com o Cod Mobile Chinês Também teve A Land Rover Colocaram a Land Rover No Cod Mobile Chinês Teve Transformou Um Jeep Em uma Land Rover Transformou Uma moto Com uma Alley Uma Pet Boy Entendeu? Então Tem como fazer Sim Eles com certeza Vão transformar Esses veículos Em outros veículos Essa parceria Vai ser legal Vai ser a primeira parceria De marca famosa Dentro do Do Cod Mobile Na versão Global Tá bom? Talvez Já seja Para a Season 8 Ou Para a Season 9 Porque Na Season 7 Que agora Chegou o helicóptero Talvez Na próxima Tem arma mítica Eles pulem Para a 9 Aí eles colocam A parceria Com a Lamborghini E para finalizar O jogo Vai acrescentar Luva De box É isso mesmo Luva de box Dentro do Cod Mobile Isso já existe Lá no Cod Mobile Chinês Chegou com uma luva especial Um evento Que aconteceu por lá Também chegou depois Uma luva rosa de box Uma parceria Com uma atriz Famosa E agora Vai estar presente No Cod Mobile Versão Global Acredito eu Que ela já vai estar Disponível em evento Na próxima Quinta-feira Todo mundo Vai conseguir Ter a luvinha de box Realizando As missões O Cod Mobile Da Garena Já soltou Um spoiler Um teaser Mostrando a luvinha de box Em ação Ela Acredito que ela vai Substituir Lá no chinês É assim Ela substitui A faca Ela entra No lugar de skin De faca Bora lá Toma Pum Jeb Jebzão É jeb direto Padrinho Só no jeb Jeb direto Pum Só moca Mano Pimba Toma Toma Eu acho que Tipo que ela vai ser Ela é um pouco Diferente Ela é skin de faca Vai ser talvez Skin de faca Só que é um pouco diferente Por quê? Porque a faca Você dá Um hit só E depois Lá de um tempo Você dá outro hit Ela vai Pim Pim Dá dois socos Bem rápido Então já dá pra dar Dois hits Se tiver dois players Próximo Você vai derrubar Dois players Eu não sei Tem que testar isso aí Mas é bem bacana Eu curti pra caraca Imagina você fazer uma play Lá Jogando A ranked Só dando soco Nos caras Porque ela vai ficar Muito puto É óbvio Que é pra brincar Tem que ver Isso em terceira pessoa Eles vão ter que liberar Isso no Battle Royale Que vai ser engraçado Vendo no Battle Royale No quad mobile chinês Tem um no Chaco Aquela arma branca De artes marciais E tem como ver Em terceira pessoa É da hora Imagina no Battle Royale Você joga em terceira pessoa Com a lua de boxe Vai ser bacana Então é isso pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não se esqueça Deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Até a próxima